Bom dia, amiguinhos, pais e mães. Estamos aqui no Moana Spa. Hoje nós vamos começar por explicar como é que se faz o processo de arrancagem de dreads. Hoje recebemos uma princesa chamada Serira, que vem retocar dreads aqui no Moana Spa, salão de beleza infantil da Correia da Negra. Venham ver. Ela agora está a fazer massagem. Já lavou o cabelo com shampoo. Agora você vai fazer uma massagem na cabeça para poder relaxar o cabelo. Então, depois do processo de lavagem e de massagem, a Serira vai passar para esta cadeira. Só para tomar uma massagem, só para engramar. Onde vão fazer o retorque dos dreads. E ela nesse processo estará a fazer o quê? Assistir aqui os bonecos. Ela vai escolher o boneco que ela quer assistir. Fernando, vem cá. Porque o Fernando está muito mais de mim. Mostra como é que é o ecrã. Ela vai escolher os bonecos que ela quiser assistir enquanto retocas dreads. Então, esperem só um bocadinho. Voltarmos já já para mostrar como é que vai ser esse processo de retocagem de dreads. A Serira já está no processo. Ela já está a recuperar as dreads. Então, estamos aqui com a Tia Rosa. Que é a nossa profissional aqui do Moana Spa. Ela está a fazer um toque de dreads da Serira. E o Fernando, vem a mostrar como é que a Tia Rosa é. Acha? Ela é muito rápida e faz um trabalho excelente. Vejam, deste lado, o nosso lado direito, aqui já está retocado. Desculpa. E o nosso lado esquerdo ainda não está retocado. Então, a Tia Rosa, como é que é este processo aqui de estar a retocar o castelo e de crianças? As crianças choram muito. Como é que é que o Moana se pode ser também? Para retocar os membros? Sim. Também temos que pegar fio por fio. Uhum. Depois, fazer o penteado. Depois, se a pessoa quiser, é claro. Ok. E temos que fazer com muito carrinho, com muito amor. Porque a pena da criança é muito sensível. Ok. Nós temos que ter carrinho, amor com as nossas princesas. Entendeu? Eu queria explicar aqui aos pais. Há muitos pais que ainda não entenderam porquê. Se criar um salão de beleza, sim, só para criança. Aqui é um salão de beleza só para criança. Eu posso dar a minha criança para um qualquer salão. Não, não. Se os pais forem a reparar, as crianças que elas estão no salão onde tem muitos adultos, as crianças ficam muito estressadas, ficam agritadas. Choram. Elas para o outro, muito estressa. Não que elas não chorem aqui no salão, claro. Mas aqui no salão, especializado para criança, a criança tem mais espaço para se sentir tranquila. Por exemplo, aqui onde a Serira está sentada, já tinha dito. Ela está aqui para assistir bonecos. Ela está entretida nos bonecos. Ela escolhe o que ela quer assistir e o tempo vai passando. O tempo vai passando e ela não segue este processo. Enquanto que no salão de adultos, as profissionais estão preocupadas por ter que atender os pais. A criança está a chorar. Não dá espaço. O tempo está a passar. E as próprias profissionais começam a ficar meio irritadas, porque o tempo está a passar e a criança não fica quieta. Nós aqui estamos realmente especializados só para atender crianças. Se chora, nós temos tempo para esperar. Nós temos tempo para babar. Temos tempo para fazer carícias. Dizer que você é na cala. Não chora. Fica calma. Temos essa paciência. Além destes espelhos que nós temos, nós temos estes carros. Aqui, Fernando. Nós temos estes carros em que as crianças cortam cabelo. Por exemplo, este carro é um carro que está preparado para os rapazes. Eles quando chegam aqui, sentam aqui. Ligam o carro. Agora ele está a carregar, né? Fernando, por que não carregaste o carro ao meio pequeno? Mas este carro acelera. Tem buzina. Tem música. Então, como é que a criança vai chorar a colocar cabelo? Não é possível. Temos aqui a nossa máquina de esterilizar. Há tantos pais que perguntam, as vossas máquinas são esterilizadas? Sim, são máquinas. As nossas tesouras. Todos os materiais são esterilizados. Nós aqui utilizamos os materiais porque sabemos que é uma área muito sensível. Então, se esterilizamos para adultos, claro que as crianças também merecem um produto que tenha saúde. Então, pais tragam os outros filhos para um salão especializado. Que é um salão de beleza. Então, molha-se pá. Vocês podem não ver os meus produtos. Os meus produtos são produtos especializados para criança. Temos aqui produtos, shampoos, massagens. E são marcas que muitos pais já conhecem. Temos a marca Scala, mais para criança. Temos a linha Salon Line, mais para criança. Os nossos tratamentos para criança. Então, traguem sempre os vossos filhos para o Salão de Beleza Humana. Ele está realmente preparado para atender as nossas crianças. Olá, amiguinhos! Agora vamos ver como é que ficou a nossa princesa. Está pronta! Venham ao Salão de Beleza Infantil Moana Spa. Então, até já! Tchau! 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 Tchau!